Esse sou eu, fazendo uma super jogada, utilizando meu pé Menegi com o pé, peraí, 3 1, 2, 3, 2, 3 E esse é o Tônigon equilibrando um tridente na cabeça E a gente vai competir em uma batalha de jogadas, do nível 1 ao 100 Começando pelo parkour de areia Eu nunca fiz parkour de areia, como que faz? Tônigon, você tá bem? Não Eu já comecei, Tônigon, quem atravessar primeiro... Como é que faz? Ah, nossa Meu Deus, eu morri já primeira, véi Eu entendi, assim que a gente coloca o bloco de areia, dá pra pular por cima dele, é isso, né? Não, 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 não Achei que você ia conseguir, Tônigon Mas tem que ser muito rápido Vamos embora Ah, qual foi, velho? Eu posso ir pelo teu lado? Vamos trocar de lado, então Vamos lá, então Ô, louco, o que que eu tô fazendo? Eu descobri um segredo aqui O que que você fez? Eu vi tudo lá embaixo Tu viu eu subindo? Olha aqui, você tem uma areia bugada Olha aqui, Tônigon Então, eu descobri um segredo aqui, hein, geléia Nossa, é muito louco esse negócio de subir Olha, eu tô indo, Tônigon, eu tô indo É agora É agora, é agora, é agora Ah, não, não, morri Eu vou jogar essas areias fora que elas estão azaradas e pegar outras do seu baú, mano Agora eu vou passar com a sua areia Faz sim De primeira ainda, ó Eita, lasqueira Não é que eu tô passando de primeira mesmo? Não é que eu tô passando de primeira mesmo? Ah, ah, ah Tô subindo, tô subindo, tô descendo Não, não, não Eu não acredito Eu nunca cliquei tanto na minha vida Esse foi só o primeiro desafio do nível fácil Ainda tem nível médio, difícil e o nível impossível E eu já saí na frente nessa competição É, mas isso não vai ficar assim Eu vou te passar ainda Tipo agora, né, me elegei com balde de água, Tônigon Tem 30, 60 e 90 blocos? A gente tem que pegar o balde d'água E o primeiro que fazer os três emergências seguidos vence Eu já vou fazer o primeiro Sai Eu corri, você conseguiu Eu consegui, Tônigon Agora eu vou pular o segundo Que é o de 60 blocos Você não passou ainda, né? Eu consegui Eu consegui Não, Tônigon Esse é o dobro da distância Eu consegui Não, não acredito Eu tenho que fazer agora Meu Deus Você conseguiu? Eu consegui Eu consegui Não, não acredito Tá bom, Tônigon Por enquanto, no modo fácil Você tá ganhando Eu quero ver no médio, difícil e impossível Vamos aqui pra cair da camada 320 e sobreviver É aí que você se engana Se eu tô ganhando de tijar no fácil Significa que no modo difícil e impossível vai ser muito mais fácil Então vai lá ver como é que é o próximo Deixa eu ver Que isso? Meu Deus Tem uma vila lá em... Ah, tem uma aguinha Calma Eu já sei Tem que cair na aguinha Isso é maldade Isso é maldade Só uma aguinha É tipo um dropper Eu vou conseguir, Tônigon Não, não Passei Ah, não acredito Eu fiquei a um bloco de distância da água Esse é o placar por enquanto Dois pontos pro Tônigon Um pro Geleia Mas tudo vai mudar com o nível médio Aperta aí, Tônigon Liberei o nível médio MLG com bloco de feno Esse lugar aqui tá parecendo uma fazenda cheia de feno E olha só Quem fizer três MLGs com feno primeiro Vai pro próximo nível Eu vou começar aqui Eu vou pegar meu feno aqui Tônigon Tchau Três Dois Não, você foi na frente São três seguidos Ih, o primeiro já foi, hein Eu não consegui fazer o primeiro Eu vou me jogar de novo Eu tenho que fazer o segundo e o terceiro ainda Tô me preparando Pra mim, o MLG com feno É um dos mais difíceis de todos Por isso a gente ficou tantos e tantos minutos Morrendo seguidamente Ah, moleque Consegui o segundo ponto Eu acho que é totalmente impossível A gente acertar três MLGs desses seguidos Então eu proponho uma alternativa aqui Pode ser? A gente joga o fardo de feno Tem que pegar ele no ar E acertar Um MLG só Deu pra ver que vai ser difícil É, vai ser difícil Mas eu vou Aprende com o Geleia, Antônigon Eu taquei também Sem ser culpa O Geleia sabe que você vai perder Agora, Tônigon Você conhece essa brincadeira aqui Criada pelo Dream? Eu acho que muita gente não conhece isso daqui É um negócio muito esquisito do jogo É um bug Eu tô tentando já, véi Quem chegar lá do outro lado primeiro Vence o ponto Geleia, você tá me vendo? Não Não Nossa, você caiu Calma Eu não acredito Tônigon O problema é que quando a gente morre A gente perde totalmente a nossa ponte A minha já se foi aqui Tônigon Olha pro Geleia O Geleia vai até pro teu lado aí Pra brincar um pouco Olha que exibido, véi Eu também tenho a minha ponte aqui Não Não Não, o Tônigon já tá indo, véi Agora é muito difícil Tem que colocar o andame Pular e pular pra frente Colocar e pular Colocar e pular Falta muito pouco Não, 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 não Eu caí de novo Quase Não, não, não Eu tô com muito medo de errar agora no final Será que eu consigo pular já? Não, você não consegue Conseguir A gente passou pela sua zona de conforto Mas agora, Tônigon Essa é a minha zona de conforto Ah, não Não, não, não Não, foi quase, Tônigon Foi até a metade Não, ele vai conseguir Eu nunca me deixo na minha vida Relaxa, relaxa Eu vou ficar aqui dois anos Tentando Eu também Não, faz muito tempo que eu faço Tudo uma questão de timing Não é, não é Ai, que sorte Dá muito medo ver você fazendo Olha pra mim, Tônigon Olha pra mim, Tônigon Tô olhando Ai, não olha, Tônigon Dá azar E dá pra andar de barquinho? Eu posso ir assim? Boa sorte Vai lá Eu vou junto Não, sai de mim Vai Sai, sai, sai Não, não, não Aqui, olha Aqui, olha Que isso, Tônigon É pra virar assim, ó Não Não, não deu Como você conseguiu areia aqui, véi Ai, querido do céu Não, não Não, não Acabou os barcos Como é que a gente vai fazer? Se não sobra barco Sobra, sobra, Tônigon E eu vou provar pra você Agora Ah, não Não Eu provei que dá Mas eu não fiz Não Eu vou pelo seu lado Seu lado é o da sorte Tô falando Ah, eu fosse primeiro Eu não acredito Eu cheguei antes que tu Mas você clicou na placa de pressão antes que eu Então Eu ganhei Ganhou o ponto, véi Eu falei que esse jogo ia mudar Eu empatei com o Tônigon E agora a gente tem o modo difícil E o impossível pra desempatar Parkour Neo 1 e 2 Você sabe o que é um parkour Neo? O que é um parkour Neo? Tenta fazer o parkour Você já vai entender, Tônigon Aham Tô aqui pulando, beleza Que isso Exato O parkour Neo é um pulo com uma barreira na sua frente Impedindo que você passe normalmente Existe nível 1, 2 e até 3 Como assim você já passou no primeiro, Tônigon? O primeiro é muito fácil Quer dizer É muito fácil dentro da dificuldade difícil Caramba Ah, passei também Só que agora tem que pular dois blocos Ah, eu não acredito Ai, foi quase Você tem certeza que isso daqui é possível? Sim, é possível até com 3 Pra falar a verdade Não, 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 não Torce pro criador do mapa não ter colocado um parkour de 3 depois Como assim? Vai ter próximo nível depois dessa aqui? Ué, a gente tá no difícil Ainda tem o impossível Eu não acredito, véi Passei O quê? Não, não tem como, véi O modo difícil é o modo dos nomes diferentes Neo, agora Clutch Aperta aí que você vai entender Hum, tô vendo Parece um novo parkour O que tem aqui no baú? Blocos Aí a gente tem que fazer um parkour Mas alguns pulos são impossíveis Então é pra isso que a gente vai usar os blocos de diamante Você tem que fazer um pulo? Impossível Colocando um bloco que torna ele possível Só que você não pode fazer escadinha Não tem mais como colocar bloco aqui Você entendeu o que é Clutch agora, Tônigon? Ah, agora eu entendi É muito, muito difícil Ih, eu passei o primeiro Nossa, Tônigon Eu vou... Pera Ah, velho, eu errei o pulo Eu consegui fazer o Clutch e eu não fiz o pulo Pera É tipo quando você acerta a conta mais difícil da prova E daí depois você erra o cálculo básico de multiplicação Você erra o seu nome Tônigon, eu vou fazer o pulo Eu não acredito Eu tropequei Então nós morremos Foi? Ah, não foi Morremos Ah, não Morremos de novo Agora eu tenho que pular Não Morremos mais uma vez Ah, eu caí igual idiota Até que surgiu uma luz no fim do túnel Vamos criar tipo uma palavra-chave então Tipo assim, se a gente achar que realmente é muito impossível A gente ativa o código É... Chimpanzézinho Tá bom Meu Deus Não Será que dá pra fazer isso aqui? Calma Agora eu tenho que pular Não Mas foi só uma luz mesmo Eu não ganhei Depois a gente morreu mais um milhão de vezes Até que... Como assim? Eu tô usando sempre dois blocos aqui no início É, mas é só um Eu tô usando um Lá no próximo você não pode colocar um e subir uma torrezinha Senão é só subir pra cima do netherite, ué É tipo o que eu tô fazendo agora Acho que deu Não acredito Eu consegui com um bloco E agora? Calma Aqui tem que ir Pra lá Perfeito Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Eu não acredito O placar até agora está 5x3 pro Geleia Mas tudo pode mudar no modo impossível Você tá ganhando um modo difícil, Geleia Mas agora... Chegou a hora Eu vou jogar o barco? Eu vou buscar o barco A hora da revirar a volta O quê? Mentira! Mentira! Como assim? Eu vou te alcançar de novo E dessa vez eu não vou bobear Eu não vou dar tempo pra se apertar antes de mim na placa de pressão Não, 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 não Acabou, acabou 5x4 Só que eu tô ganhando E agora a gente vai pro modo impossível Que tem um parkournel de nível 3 Não E uma ponte de 16 blocos sem shift Não Não, 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 não Por que que você chama parkournel? Ah, é porque é um... É novo, né? É um novo parkour E eu já passei do primeiro simplinho Não, 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 não Já tá me dando vontade de ativar o código chimpanzézinho aqui Eu quero desistir desse daqui e passar pro próximo direto Vai, mas se você passar pro próximo, você não pode ganhar, Tônico O próximo vai ter um parkournel de 4 blocos, certeza Consegui, consegui o parkournel Agora, Tônico, a gente tem o pulo mais difícil de todo Minecraft Meu Deus do céu Eu vi, ó, na wiki que se eu apertar F3 Se olhar o ângulo que eu tô olhando Se eu tiver no ângulo 67,5 Olhando mais ou menos naquela direção Eu consigo fazer o pulo Como assim, velho? Não, não tem sentido 60,5 é pro outro lado Não questione os métodos da matemática Às vezes, eles podem, às vezes, não fazer sentido Presta atenção, Tônico Agora o geleão morreu Não, foi por pouco Eu juro que eu quase consegui Tem alguma coisa de jinguinha, assim Se eu der uma reboladinha, talvez dê pra balançar o mouse, assim Não, tem que ir retinho Pode ser que sim, eu tô balançando aqui Porque eu sinto que é melhor É melhor, né? Cadê o bloquinho de diamante pra gente usar quando a gente precisa dele? Verdade Agora é tudo netherite Agora dá pra botar o bloquinho em qualquer lugar Mas a gente tá traçando no modo impossível Olha pra mim, Tônico Olha a estratégia, ó Vou pra cá, pra lá Vou pra cá Lamba a língua Vejo o vento Lamba a língua E aí, Tônico? Você vem E você faz isso aqui Não adianta Nada, nenhum balangolê que você fizer aí vai te ajudar Você tem que fazer o pulo mais perfeito de todos Nossa, dá pra ir igual um canguruzinho Tônico, eu tô pensando em desistir, velho Como é que funciona o chimpanzé? Não tem que desistir? É, ué É a seguinte Você fala chimpanzé E aí, entendeu? Punhou Só que daí quando você fala isso A gente vai passar pro próximo nível Mas você obrigatoriamente vai dar o ponto pra mim Ah, como assim? Isso eu não sabia É tipo, poupado desse desafio Mas aí, ficar preparado pro próximo Olha bem nos meus olhos, Tônico Eu vou tentar mais três vezes Se eu não conseguir Eu ativo o chimpanzé É a palavra proibida Tá bom, vai Enquanto isso eu tô tentando aqui Primeira tentativa Eu não vou desistir Ah, chimpã Tá falando de bom, aos pouquinhos a palavra Tô revelando Nossa, Zezinho Chimpanzézinho 5x5 Isso significa que empatou Tônico, eu preciso ganhar o último jogo Ponte de 16 blocos sem shifts Let's go Ai, olha o bloco aqui, voltou Não é só tu que tem que ganhar essa Como tá 5x5, esse é o desafio decisivo Ah não, véi Isso aqui existe? Isso aqui é possível? A gente tem que fazer uma ponte de 15 blocos sem apertar shift? Ah, é possível sim Tá, então tá Meu Deus, você vai nessa, nesse formato? Só tem que acertar certinho E aí tem que tirar todos os blocos quando eu errar É, tem que tirar, tem que tirar Nossa, tipo assim, tem que ir fazendo de toquinho em toquinho Não, eu acredito Tônico, para O problema é que chega bem na pontinha Às vezes você só tem tipo, um milímetro pra colocar Sai, geleia Tô indo O problema é de fazer devagar, sabe o que que é? Tipo assim, eu tenho muito a perder se eu errar Tu não tem, porque você vai clicar que nem um louco E vai tentar me alcançar Tô indo Tô indo Sai Não, não Tô chegando Não, tô chegando Eu consegui pular Eu consegui pular Não Eu não acredito Foi por um bloco Não Eu ganhei o desafio de habilidade Vai ter revanche, Tônico Eu quero parte 2 O geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau